Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tony, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui, acho que é o nosso sétimo episódio Me corrigem aí, editor, se eu estiver errado Mas eu acho que é o nosso sétimo episódio aqui já E caramba, eu tô com algumas novidades aqui pra vocês Galera, que é o seguinte, acho que eu deixei mostrando ali já Mas é o que? Eu tava um pouco sem, um tempo já sem trazer aqui pro canal Porque eu tive alguns problemas, tá? É, tanto na vida pessoal como profissional aqui E, mas o que importa é que eu voltei agora a gravar E é o seguinte, como vocês estão vendo aqui, eu já adicionei alguns nesse tempo Eu pude pesquisar alguns mods e consegui adicionar outros mods aqui Um mod que eu adicionei, cara, foi o Shaders mod que a gente vai jogar aqui na série com Shaders Eu acho que tudo no Minecraft fica mais bonito com Shaders É um dos melhores mods pra Minecraft Então acho que vai valer muito a pena usar o Shaders aqui na série Então é o seguinte, por exemplo, eu tô aqui com a Shaders Eu também posso colocar uma textura Usando uma textura que eu uso, né, a textura que eu uso Ficaria assim, galera A gente pode estar vendo outras texturas Eu recomendo você deixar aí na descrição outros Shaders e outras texturas Pra gente colocar aqui na série, tá? Porque eu quero melhorar ao máximo aqui a qualidade da série Então, além do Shaders mod Outra coisa que eu coloquei aqui, galera Foi o mod das Dungeons Vocês vão ver que ao longo da série a gente vai achar vários Dungeons Porque eu acabei de colocar mod das Dungeons Que eu acho que eu não tinha E com esse mod, através desse mod Vai abrir um leque assim pra gente explorar mais ainda nesta série Outra coisa que eu adicionei também, galera Que vocês vão ver depois, acho que no próximo episódio É que eu adicionei, galera, deixa eu ver aqui se eu consegui Acho que sim, deixa eu ver aqui, galera Bom, como vocês estão vendo aqui, eu achei aqui Eu adicionei esse mod aqui de Natal, galera Que é o Wintercraft E com esse mod, gente, como a gente tá em Dezembro Eu pretendo fazer muita coisa aqui com esse mod De decorar nossa casa todinha em comemoração ao Natal Então espero deixar ainda mais com a carinha de Dezembro Com a carinha de Dezembro aqui de Natal Né, na nossa série Então vai ser muito legal mesmo, né E outra coisa também que eu adicionei, galera Que vocês vão ver aí agora Que é o que, é o que Eu adicionei o mod do Herobrine aqui Eu adicionei o mod do Herobrine E pra quem não conhece o Herobrine, cara É uma lenda aí que tem no Minecraft É, envolvendo o Norte Que é um criador do jogo O Herobrine é um tipo de um personagem aqui Que ele tenta matar a gente o tempo todo e tudo mais Mas eu acredito que vocês já sabem toda a história E sabem como é que funciona o Herobrine Então é o seguinte Eu botei ele aqui Nossa casa está bem ali atrás Ali, como vocês estão vendo Tá um pouco próximo da minha casa, eu sei Mas eu quis deixar aqui Eu fiz esse negócio aqui Porque eu estava tentando subir pra colocar E é o seguinte Eu também já tinha gravado, né Eu tinha gravado fazendo o Totem e tudo mais Só que eu acabei Depois que eu fui editar o vídeo Eu percebi que eu não gravei o áudio Então eu me lasquei Mudei aqui de shaders pra ver como é que fica Mas beleza E outra coisa aqui Outra novidade que eu consegui, galera E que eu realizei assim Que eu já estava Desde quando eu comprei o Minecraft Que eu queria É o que, é o que Eu comprei a minha capinha do Minecraft Mano, eu Cara Sabe Tipo assim Desde quando Eu comecei a acompanhar o Veno Xtreme E ele tinha aquela capinha Que tinha uma Uma picareta Que ele ganhou na Minincon Minincon Acho que não lembro como é que fala Que foi até na França Eles ganharam uma capinha E se você perceber Ele usa também uma capinha, né E cara Eu sempre fiquei apaixonado por essas capinhas Porque dá um outro status Assim Ao seu personagem É Seu personagem aqui no No Minecraft E Cara Eu achei ela muito massa mesmo É a capinha do Optifine Então todo serve Todo lugar Todo mapa Que eu tiver E que usar o Optifine Né Eu vou poder Aparecer com a capinha Não Claro que não todos Nem todos É Aliás Quase ninguém tem essa capinha Porque é uma capinha até bastante cara Mas eu consegui comprar aqui Botei ela às vezes Pra dar outro destaque Eu podia ter colocado amarelo Só que ia ficar meio assim Difundido Difundido Calma Difundido com a roupa Porque a minha roupa é amarela Eu tô usando só a branca aqui galera Porque é uma roupa que fica por baixo Da minha Da minha roupa amarela Né Meu casaco Minhas calças Né Como ela é 1.8 É E aqui o serve é 1.10 1.10 1.7.10 Então já fica É Fica essa aqui mesmo Né Mas eu acredito que não tem tanta importância Né E é o seguinte Vamos voltar lá pra minha casa Vamos voltar aqui pra minha casa Ah só deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês Né Que como eu disse Sobre o mod das danjos Né Aqui perto de casa Eu já descobri uma danja Já cara É Eita Assim que eu coloquei O mod É Já pude ver que Que apareceu uma danja aqui perto de casa Aí não trava não E Assim Opa tem um pandinho Cara eu tenho que aprender a domar esses animais Cara Eu quero fazer um toal Lógico eu quero fazer tudo mano Eu quero explorar bastante nessa série aqui Cara E Muitos de vocês também falaram das máquinas É Pra eu continuar e tal Lógico que eu vou continuar com as máquinas Porque Assim As máquinas do Do Industrial Craft Cara Tem muita coisa pra explorar Eu pretendo fazer muita coisa aqui galera E também Eu pretendo adicionar outros mods aqui Ao decorrer da série Né É Eu estou vendo aqui Eu estou querendo adicionar aquele mod Das armaduras De super heróis Eu não sei se vocês vão gostar Se vocês querem que eu adicione Mas é simplesmente Né Por exemplo Tem a armadura do Homem de Ferro Aí com essa armadura Eu tenho alguns poderes Que ele possui Por exemplo Eu posso voar É Posso ter alguns poderes E tudo mais Também tem a do Capitão América Do Do Homem Aranha Que eu posso escalar Né É Igual ele faz Né Também outro mod Que eu quero adicionar É o Smart Moving Que dá umas animações Aqui é o Minecraft Muito legal Mesmo o personagem Fica animado Por exemplo Ele não fica parado quadradinho Assim Ele fica com as perninhas dobradas É bem legal mesmo Eu estou vendo É Para adicionar Eu vou ver se no próximo episódio Já consigo colocar aqui Na série E outra coisa Também que eu queria adicionar Galera Eita Já ficou Deixa eu colocar o táxi Aqui Outra coisa Que eu quero adicionar Galera Que é muito importante Vai ajudar demais É que é o seguinte Tem um mod Que a gente segura Tudo que tem luz Assim Na hotbar Fica Fica iluminado Então por exemplo Aqui eu estou com o isqueiro Que eu fui acender ali O totem Se eu andasse Então com Se eu tivesse com o mod E andasse com o isqueiro Ia iluminar tudo Que está em volta É claro que uma parte Ia dar Aquele Ia dar mais realício Mais Como é que fala Física Ia estar melhor aqui E eu pretendo adicionar Esse mod Também que vai ajudar Bastante aqui Por exemplo Se eu estou vendo Que está um breu aqui Se eu tivesse com alguma tocha Por exemplo Eu estou com o isqueiro Ia dar para iluminar aqui Sem precisar colocar Em outros lugares Outra coisa Também Outro mod Eu estava querendo adicionar Por exemplo Queria adicionar também O Mutante Creators Não consegui Não deu muito certo Meio que crachou O modpack Mas Também estava querendo Colocar aquele mod Galera Que deixa os blocos Com o tom 3D Então Aliás O tom sou eu Deixo os mods Tipo em 3D Está vendo essa textura aqui Verde Então ficaria um pouco Mais para fora Dando Profundidade Em sombras A textura Mano Olha aquilo dali Você está louco Mano Deixa muito massa Aquele tom Até ali E outra coisa Aqui É que eu pretendo Cara Eu tenho que terminar Essa casa logo O mais rápido possível Porque como vocês estão vendo Aqui Tem lugares Aqui para colocar Janela E tudo mais E o tenso Nossa Olha isso aqui É porque um creeper Que explodiu Eu tive que rebocar Isso aqui tudo E o tenso Cara De não ter ainda Janela Eu preciso fazer Vida de vida Meio chato De se fazer É que o problema É que vários mobs Ficam entrando aqui E explodindo Por exemplo Eu dei o exemplo Do creeper Que entrou aqui E o creeper Entrou aqui Passou aqui E eu estava aqui Mexendo as máquinas E BUM Explodiu tudo aqui Isso aqui eu tenho Que consertar logo Mas deixa eu dormir Para não aparecer Nenhum Aí já estou escutando Já um Um bicho Já Aí beleza Já foi Já Olha só Tá vendo Ele acabou De entrar ali Se eu matar Você vai Tá aqui Beleza É E aí vai Tipo os mobs Aqui eu vou adicionando Aos poucos Outros mobs Que eu possa adicionar É Mas não é tão Tipo assim Não vai ser Eita Vou zumbir aqui Aqui Que não vai modificar Tanta coisa Aqui por exemplo Mas vai deixar Um pouco mais bonito É Tem aquele mod também Que deixa isso aqui Tudo animado Por exemplo Por exemplo Isqueiro Aqui que fica É Essa animação Aqui de fogo Coisando As comidinhas Aqui também Não sei se isso é uma textura Algo do tipo Tá Mas é o seguinte galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Eu já trouxe aqui As novidades Que eu queria trazer E vamos seguir Aqui com a nossa série Como eu disse Vou adicionando Alguns mods Ao decorrer da série Alguns Que eu considero Que vai ajudar Aqui Ao continuação Da série Porque quando tem Vários mods A gente fica também Um pouco mais animado Para trazer Porque tem outras coisas Para explorar Então é isso Deixa aí seu like Seu favorito Não se esqueça De se inscrever No canal Como eu disse Deixa aí Nos comentários Alguma textura Que você quer que eu use Algumas shaders Que isso aí vai ajudar Bastante A deixar Tudo mais bonito Aqui Beleza Eu também estou Querendo trazer Outras séries Em conjunto Com essa aqui Como é que se diz Ao mesmo tempo Esqueci o nome Que fala Com essa aqui Para o canal Não ficar tão vazio Assim De Minecraft Mas é isso Eu vou vendo Aos poucos Beleza Então vou ficando Por aqui Deixa aí seu like Seu favorito Se não é inscrito No canal Se inscreve E valeu E falou Falou Tchau.